E agora a torcida do Verdão, Palmeiras sobre 15 de Piracicaba no Pacaembu, 4 a 1, aí está o primeiro, Jorginho. Carlos Alberto Borges lança Paulo Roberto que tenta o cruzamento, no rebote ele mesmo completa, Palmeiras 2 a 0. O terceiro do Palmeiras foi uma pintura, acompanha a tabela entre Mário Sérgio e Luizinho, depois o toque de quem é táctil. Depois de outro ângulo, o toque de Luizinho de Calcanhar, e Mário Sérgio só colocando. O goleiro ainda tentou, né? O jogo aproveita a chance e arrisca de longe, a bola bate na zaga e engana Piazzelli, Palmeiras 4 a 0. O gol de honra do 15 sai deste cruzamento para a cabeçada de Tim, Palmeiras 4 a 1. O gol de polé do 15 sai deste cruzamento para a cabeçada de Tim, Palmeiras 4 oz. O gol das treu das Heat wasted,ima proporção para a cabeçada de Tim, Palmeiras 4 a 0. Tietra A Arnolda, e Mário Sérgio, Maristquently, Palmeiras 4 a 1 apenas realizada de Tim, Palmeiras 2 a 15ae, Palmeiras 5x�� de Tim e Mário Sérgio ever, mações 4 a 1. Alt', é um tomando, tem uma forma fetchalace de Tim 맛있undo, pastinha de Timまで das Treu çare streeté. Obrigado.